Olá, tudo bem? Eu sou Jéssica, jornalista aqui do Diário do Sudoeste, e hoje nós vamos conversar com a Tássia, mãe do Benjamin, um bebê que com 7 dias de vida contraiu o coronavírus. Ele já está bem recuperado, foi um bebê assintomático, e nós vamos conversar com ela. Nós optamos por conversar por vídeo, devido às medidas de prevenção ao coronavírus, né? Eu estou sem máscara nesse momento porque estou em um ambiente fechado, longe das pessoas, mas a minha máscara está aqui com ela, né? Eu já vou utilizar novamente. Nós vamos conversar um pouquinho com a Tássia, vamos saber como foi a família nesse tempo, quais foram os cuidados que eles tiveram, como o Benjamin contraiu a doença e como está sendo a rotina da família agora. Que enquanto a gente fala em adultos, em pessoas que já têm uma imunidade diferente, já é um susto, né? E você falar em recém-nascida é um susto maior ainda. Então, nós ficamos bem nervosos com o diagnóstico, com o resultado positivo. Foi um susto bem grande. A gente não espera, né? O fim da sua gestação já se falava bastante no coronavírus, né? Mas, por mais que você se cuide, você não espera que o seu bebê recém-nascido venha a ter a doença, né? Contrair a doença. Na verdade, ninguém espera, né? As pessoas se cuidam, algumas acreditam, outras duvidam. E mesmo depois da nossa publicação, muitas pessoas perguntaram se era verdade, porque acreditavam que era quase impossível um bebê ter contraído o coronavírus. Tassi, conta um pouquinho pra nós como que foi essa parte, o fim da gestação, né? Que você, acredito que foi no fim da gestação que se tornou mais forte o coronavírus, né? Se falava mais no coronavírus, estavam mais intensas as medidas de prevenção, né? Como que você, gestante, se cuidou naquele momento? Como que a sua família estava se cuidando? Então, foi assim. No dia 16 de março, eu trabalhei normalmente. No dia 17 de março, a empresa que eu trabalho, ela já me dispensou, né? Me mandou pra casa com home office, que foi quando deu aquele surto, né? Na segunda-feira, dia 16, começou o maior... Então, eu fui a primeira a ser dispensada do trabalho físico e mandada pra home office. No dia 16, 17 à noite, meu esposo ficou doente. Então, dia 18, ele foi consultor no hospital aqui de Pato Branco e foi diagnosticado com H1N1. E ele também já ficou detestado em casa. Então, ficamos eu, os meus dois filhos e o meu esposo em casa. Dispensamos a nossa tata, porque desde então a gente já não poderia... Já começou, né, aqueles rumores, então a gente já dispensou ela. E aí, na sequência, permanecemos em casa. Eu só saía pra fazer a consulta de pré-natal. E, inclusive, no supermercado. Quem estava indo era o meu esposo, né? A gente acabou saindo pouquíssimas vezes de casa. Já estavam saídas de isolamento, então. Exatamente. Então, só saídas pra... E foi ótimo que a gente acabou aderindo. Porque foi o período que eu e meu marido, a gente estava transmitindo sem saber, né? Então, a gente respeitou esse período de isolamento. Mas a gente nem sabia que a gente estava contaminado, né? Até então, vocês não sabiam. Achavam que era H1N1. Exatamente. Na sequência, eu tive um resfriado que foi em potencial menor que do meu esposo ainda. Mas também um resfriado. Dor de garganta, nariz trancado. Eu não tive febre. Ele teve febre, né? Os sintomas dele duraram mais tempo que o meu. E assim foi. Passamos em casa todo esse período. E aí, aguardando o momento que a gente iria fazer o nascimento do Benjamim. A gente já tinha optado por um parto domiciliar. Então, a equipe obstétrica de Guarapuava, né? Que vinha fazer o parto. E a minha doula aqui de Pato Branco. Estava tudo certo e alinhado com eles. Então, a gente, por sorte, que a gente ainda nem foi para o hospital. Porque senão, acabava que mais pessoas iriam ter contato com a gente. Teve mais esse fator também que inibiu, então, o número de contatos com outras pessoas. Exatamente. E todas as pessoas que passaram ali no finalzinho da gestação. Que foram, basicamente, a minha enfermeira obstetra e a minha doula. Essas pessoas também fizeram exame. Aí, posterior, a enfermeira neonatal que participou do parto. A fotógrafa. A minha tata voltou a trabalhar porque desde 6 de abril retornou tudo normal, né? Então, ela retornou trabalhando. Todo mundo fez os exames e ninguém foi contaminado. Até então? Vocês não sabiam, então? Não, não sabíamos. Segundo o pessoal da vigilância de Pato Branco, possivelmente, meu marido foi o primeiro caso sintomático de Pato Branco. Porque foi 17 de março os primeiros sintomas. Quando ele foi... E aí, né? Desculpa te interromper. Quando ele... Claro. Apresentando sintomas de gripe, né? Até o hospital lá que você falou no dia 16, 17, né? 18 que ele foi para o hospital, né? 18 que ele foi no hospital. Isso mesmo. Então, quando ele foi no dia 18, qual foi o procedimento lá no hospital? O pessoal já intervia tratando como possível o caso de coronavírus? Até então, não. Não, não. Eu acredito, assim, a gente enxerga algumas possíveis melhorias nesse caso. Mas a gente também entende... Hoje, olhando com mais amor tudo que passou, né? A gente também entende que era tudo muito novo, né? Estava muito no início, né? Exatamente. Então, assim, na dúvida era a gripe, né? Então... E aí, na sequência, a gente não ficou muito conformado. Porque passou dias ele engripado e com febre, ele ligou naqueles números, sabe? Da prefeitura. Então, ligou, olha, está me sentindo mal. Ou disse que no WhatsApp o número disponibilizado para... Isso. ... sobre coronavírus, né? Sintomas. Exatamente. Aí, na sequência, ele fez o contato e passou o que ele estava sentindo. Inclusive, foi... Segundo a pessoa que atendeu ele, era mais para a DENQ do que para a COVID. Uhum. Uhum. Então, assim, a gente descartou a possibilidade e do outro dia em diante ele começou a melhorar. E ele melhorou e a gente não voltou a trabalhar, né? Porque estava... A empresa dele também, que ele trabalha, também estava fechada, né? Uhum. E aí, a gente permaneceu home office em casa, todo mundo. Aí, no dia 31, eu peguei licença maternidade, mas permaneci no isolamento, na quarentena em casa. No dia 6, ele retornou ao trabalho. A minha tata retornou para trabalhar. E no dia 7, o Benjamin nasceu. Então, a equipe veio para casa, né? E ele nasceu. Aí... Oi, amor. A mamãe está... O Benjamin está chorando. A mamãe já vai lá dar uma olhadinha nele. Oi. Se você quiser interromper para ir lá ver... Oi, tudo bem? Se você quiser interromper para ir lá ver, pode... Pode ficar à vontade, né? Podemos continuar. Você deve ter uma loucura, né? Mas agora você já está com a ajuda da tata, né? De volta. Sim. Ela retornou porque, na verdade, ela não teve sintomas na época. Mas aí, um pouquinho antes dela... Não, não, mamãe não quer. Obrigada, amor. Aí, um pouquinho... Quando nós fomos liberados do isolamento, ela estava resfriada. Aí, a gente precisou avisar a vigilância, fizeram um teste nela. E aí, deu negativo. Ela voltou ontem. Então, você estava... Até então, você estava se virando sozinha. Eu e meu marido, né? Então, ele ficou em casa. Mas a gente ficou do dia 10 até o dia 27. De dia 28, a gente saiu do isolamento, né? A gente ficou fechado no apartamento. Ai, ai. Eu não vou te perguntar mais nada, por enquanto. Porque, senão, eu vou ter que te perguntar de novo, daqui a pouco. Daí, eu vou esperar. Ah, tá bom. Ou você quer conversar comigo? Se você não se importar, eu vou chamar para ele. Viu? Não, nós podemos conversar. Porque aqui vai um tempinho. Ah, então, tudo bem. Então, vamos continuar. Bom, pessoal, a gente foi interrompido um pouquinho. Porque o Benjamim chamou a mamãe, né? Tá mamando um pouquinho. Mas a gente vai continuar a entrevista, né? A Tassi disse que não se importa. A gente vai continuar com a entrevista normalmente. Tassi, então, conta um pouquinho, né? Você comentou que, até então, você teve o Benjamim. E vocês não sabiam que vocês estavam com o coronavírus, né? Pode contar um pouquinho a partir desse momento, então? Claro. Então, foi assim. Eu trouxe uma gigante água pra mim. Tá, então, toma tua água. Então, assim, na sequência, então, a gente nasceu o Benjamim e nós entramos em contato com o nosso pediatra, que é de Guarapuava, porque nós somos naturais de lá, né? E a gente tá morando em Pato Branco. Dizendo que o Benjamim tinha nascido de parto domiciliar e quando que ele gostaria de ver o Benjamim. E ele falou que gostaria de ver no próximo dia útil, que seria na quarta-feira, dia 8. E iria pra cá ou vocês iriam pra lá? Não, nós fomos pra Guarapuava. Nós fomos em Guarapuava, consultamos e numa conversa informal, o meu esposo citou pra ele que teve uns sintomas parecidos e que, na visão dele, ele já tinha pego Covid. Ele falou, brincando com o doutor. Ele falou, vamos fazer o teste rápido. É, principalmente, o que me preocupa é o Benjamim. A gente tem que saber se, porventura, vocês contraíram mesmo, né? E saber se foi só um resfriado. É bom a gente ter certeza. Mamãe? E nisso a gente... A mamãe precisa falar, meu amor, tá? Mamãe? Eu fechei a porta, agora você não consegue falar de nada. Agora você consegue falar. Tá, obrigada. E aí, nós... Pedro, a mamãe precisa... Vai lá, nós já voltamos. Então, eu preciso que você fique quietinho, amor, tá bom? A tia tá gravando ali. Depois a gente conversa daí, bastante. Daí, depois ela fala com você, tá bom? Então, na sequência, ele fez o pedido médico pra gente e eu imaginei que ele tava em Guarapuava. Pedro, a mamãe precisa falar, tá? Obrigada. E na sequência, nós iríamos fazer até o teste em Guarapuava, que é o chamado teste rápido. Mas aí, a gente ligou aqui no Biocenter e fazia em Pato Branco. Então, nós voltamos de Guarapuava pra cá. E na quinta-feira, dia 9, o Márcio coletou o teste rápido. Que saiu retorno no dia 10. Quando o seu retorno saiu como reagente, GG e GM. Nós já mandamos pro pediatra e ele falou assim, isola todo mundo. Não sai de casa a partir de agora. Aí, nós respeitamos, né? Porque o nosso maior medo era a transmissão pra outras pessoas. Porque os sintomas do Márcio já haviam passado. Então, ele tava bem. Não tava com mais nenhum sintoma. Aí, na sequência, ele pediu pra gente fazer os exames em todo mundo. Então, na segunda... Até então, quem tinha feito o exame era a senhora, seu esposo e seu filho. O bebê, recém-nascido. Não. Só o Márcio fez. Porque era o único que tinha apresentado sintomas. Exato. Eu tive um resfriadinho, mas a gente não imaginava, né? Aí, fizemos o exame em todo mundo. Então, fizemos teste rápido em mim. Eu tenho dois filhos, né? Além do Benjamin. Então, o Pedro, o Joaquim e eu fizemos o teste rápido. E o Márcio e o Benjamin coletaram novamente o PCR. Aquele exame que demora mais dias, né? Pra diagnosticar se ainda está com o vírus ativo. Aí, fizemos. E deu o PCR positivo do Benjamin. Deu o PCR positivo do Márcio. E o teste rápido negativou os dois. Dos meus dois filhos maiores. E o meu deu positivo. Qual a idade dos seus filhos, Tassi? Então, eu tenho o Pedro de 5 e o Joaquim de quase 2 anos. De quase 2. Entendi. Então, as crianças não tiveram COVID. Não tiveram COVID. Na sequência, a gente repetiu outro exame. Que tem o teste rápido e tem o PCR. Que é aquele que demora um pouquinho mais pra diagnosticar. Nós fizemos os dois. Pra gente ter certeza que não tinha o contato com o vírus. E não tinha ainda contraído, né? Nesse período. Que a gente tinha um pouquinho de medo. E aí, o nosso... O teste que vocês fizeram... Perdão. O teste que vocês fizeram foi... O teste... Vocês pagaram ou foi pelo Sistema Único de Saúde? Não. Nós fizemos pelo plano de saúde. Fizeram pelo plano de saúde. Inclusive, na sexta-feira, o nosso pediatra nos recomendou ligar na vigilância. Avisando, na sexta-feira do dia 10, que seu resultado positivo do março. Avisando, né? Que ele estava positivo pra COVID. E aí, na sequência, a gente ligou. Ainda perguntou, né? Se teria como eles fazerem o teste de nós, né? Falando que, olha, a gente não tem uma quantidade grande de teste. Então, se vocês quiserem, vou ter que fazer por conta. Daí, a gente acabou fazendo, né? Inclusive, a gente nem foi no laboratório, né? O próprio laboratório veio aqui no apartamento, né? Coletar os exames, né? Foi tudo... Vocês já estavam isolados, então? Isolados. Desde 10 de março. Tassi, e como que foi? Quando chegou o resultado, né? Você descobriu que você também e seu bebê recém-nascido estavam, né? Com COVID-19, né? Como que foi? Qual é o sentimento, né? Porque acredito que muitas mulheres, quando têm o filho, imaginam o pós-parto. Familiares, com a ajuda de outras pessoas. E você teve que ficar isolada, né? Não teve ajuda de ninguém além do seu marido, né? Exatamente. Na verdade, a gente já estava no final de gestação tumultuado, né? Toda aquela questão de isolamento. A gente já tinha algumas inseguranças e algumas incertezas. Até o meu resultado positivo não foi tão assustador quanto o resultado do Benjamin, né? Eu acho que depois que você é mãe, você não pensa mais em você. Você pensa nos teus filhos, né? No teu filho, nos teus filhos. Então, assim, quando veio o teste do Benjamin, ali sim a gente acabou ficando bem assustado. Porque me veio na cabeça, meu Deus, Pato Branco tem respirador pra criança? Será que eu vou ter que levar ele pra UTI? Será que ele vai precisar usar respirador? Será que ele vai ficar isolado? Será que ele vai sobreviver ao Covid-19? Então, assim, muitas incertezas, muito medo. Eu e meu esposo choramos na hora que veio o resultado. Porque você já tá no isolamento, aí você já tá com uma situação psicológica abalada, já tem a gestação, já tem o leite materno. São muitos fatores que envolvem o nascimento de um bebê, a chegada de um bebê. E quando você é surpreendido de uma situação como essa, fica mais abalada ainda. Mas, graças a Deus, o pediatra foi nos tranquilizando. O pediatra, a enfermeira obstetra que me atendeu, a minha doula. Foram pessoas que a gente conversou muito nesse período. E eles acabavam, né, sempre deixando a gente um pouco mais tranquilo, né? Que as crianças têm um diagnóstico diferente, né? Quando se trata de Covid, né? Mas entre teorias e prática é tudo muito diferente, né? Tassi, como que foi, então, após saber o resultado, a rotina de vocês, né? Vocês ficaram isolados, né? Como que era no dia a dia? Porque você tem duas crianças pequenas, um recém-nascido, né? Enfim, ficaram a família inteira em casa, né? E como que era lidar com o isolamento domiciliar, mas além de tudo com um bebê recém-nascido, né? Então, foi bem assim, eu coloquei na minha cabeça que as coisas teriam que ser por partes e ter muita paciência. A gente deixou um pouquinho os afazeres de casa, a gente fazia o necessário, né? Que é o bom moço, lavar uma louça. Meu marido ajudou muito nesse período. Mas, assim, a prioridade eram as crianças. Então, a hora que o Benjamin quer mamar, ele vem e mama. A gente tem que parar pra dar atenção. Quando você é mãe de um, você tem mais tempo. Quando você é mãe de três, você tem que distribuir. Então, dorme um, você dá atenção pro outro. Dorme o outro, você dá atenção pro outro. E assim sucessivamente. E tem mais um detalhe. Meu marido, mesmo estando de isolamento, ele não... Tá me ouvindo? Tô, só que eu acho que parou, né? Oi? Travou. Eu tô te ouvindo, mas travou. Um pouquinho. Aí, voltou. Então, mesmo você estando em isolamento, ele continua trabalhando, né? Então, assim, por e-mail, telefone, ele tava trabalhando como uma rotina normal. Mas, enfim, com paciência a gente conseguiu levar tudo dentro do possível, né? O que a gente teve que fazer foi avisar o condomínio, né? Onde a gente reside, explicando pra todo mundo que a gente tava com Covid. E aí, na sequência, o pessoal nos deu o maior apoio. Porque eu não descia nem levar o lixo, né? A gente mora num apartamento residencial, num prédio residencial. Então, a gente deixava o lixo na porta. Uma vizinha levava lá embaixo. Uma vizinha pra gente ir no supermercado. Então, deixava as compras na porta. Uma vizinha ia buscar os remédios na medicação na farmácia. Deixava na porta. E assim, sucessivamente com o passar dos dias. Então, vocês contaram bastante com... Que a esquina de vocês também dependia da ajuda dos vizinhos. Então, eles ajudavam vocês? Exatamente. Vizinhos e amigos foram quem nos ajudaram nesse período. Pra fazer compras no supermercado, farmácia, tudo? Exatamente. Porque eu não podia, por exemplo, comprar de um delivery. E descer lá na portaria buscar, né? Então, assim, eu podia comprar. Mas eu tinha que ter alguém que fosse lá pegar, trouxesse até na minha porta, né? Então, a gente teve bastante ajuda e apoio aí dos nossos vizinhos. E dos nossos amigos. Tassi, como que foram os sintomas de vocês? Você nos relatou, dá pra entender que foram sintomas leves, né? Ninguém ficou... Sim. O Benjamin ficou assintomático. Todo o período ele não teve nada. Ele não teve dor de garganta, ele não teve febre. Ele não teve nada, graças a Deus. Então, assim, o do Benjamin foi só o teste Covid positivo. Porque não teve mais nada, graças a Deus. Só o susto. Eu foi um resfriado. Então, foi nariz, garganta, três dias indisposta. O do meu marido foi de sete a oito dias com febre, dores nas costas, tosse, dor de cabeça e mal estar no corpo. Então, isso foi o do meu marido. Entendi. Pra quem tá passando por essa mesma situação que vocês, né? Que tá com sintoma suspeito de Covid-19 ou que tá com coronavírus, né? O que que você, enfim, tem crianças, precisa ficar em casa em isolamento. O que que você conselha, né? Você que passou por isso, você que ainda está em isolamento, né? Mas que, acima de tudo, também teve o próprio bebê com coronavírus, né? O que que você tem a dar de conselho pras pessoas? Então, a doença existe. Ela não é brincadeira, né? Então, quem tem a possibilidade de se resguardar, se resguarda. Quem precisa sair, tome os devidos cuidados. E quem precisa ficar em casa, não, né? Não adianta estressar. Então, a melhor coisa que tem é paciência nesse período. Faz uma coisa por vez e deixa que os dias vão passando. Porque não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? É necessário um dia por vez. Viva um dia por vez, faça uma coisa por vez. E assim vai sair o fluxo até que as coisas voltem ao normal. Se é que vão voltar ao normal um dia, né? Tassi, pra nós finalizar a nossa entrevista, eu queria perguntar pra você uma coisa. Esse Dia das Mães vai ser especial pra você, né? Vai ter um gostinho diferente. Então, assim, tem toda essa questão vivenciada, né? Que o Benjamin já nasceu vitorioso aí da Covid. Nós tivemos um tempo aí pra gente aproveitar um pouco mais os nossos filhos. Tanto eu quanto o meu esposo. Então, esses dias com eles em casa, eu falei que a gente viu muitas coisas que a gente já não via mais. Porque a nossa correria de trabalho, a levava pra escola, ficava com a Tata. Então, a gente acabou percebendo coisas que a gente não via. Então, a gente valoriza muito isso também, de estar junto com eles. E também estamos longe das nossas mães, né? Então, todo esse período aí, né? Tanto eu quanto o meu esposo, nossos pais não são daqui, são de fora. Então, vai ser um dia das mães intenso. E só de gratidão. De gratidão a Deus, gratidão aos amigos, pela vitória que a gente teve com essa doença. Se você quiser desejar um feliz dia das mães pra sua mãe, pra o pessoal, fique à vontade. Aí a gente corta e coloca você desejando. Ah, sim. Então, um feliz dia das mães pra minha mãe, que tá lá em Pinhão. Ela tá bem ansiosa pra vir conhecer o Benjamin. Mas ela também é da faixa de risco. Então, a gente também tá cuidando dela, preservando ela nesse momento. A minha sogra também, lá de Nometóquia, no Rio Grande do Sul. Feliz dia das mães. Também ansiosa, né? Pra vir pra cá. Mas segura um pouquinho que daqui a pouco as coisas voltam ao normal. Ah, sim. Só uma questão aqui. Como que tá fazendo todo mundo? A família quer conhecer o Benjamin, né? E aí, como que vocês estão fazendo? Estão optando por aplicativos como o Zoom, que nós estamos usando hoje? Como que tá fazendo contato? Ou é foto? Como que é? Nós enviamos muitas fotos, né? Muita foto do Benjamin. Opa, acho que... Aí, voltou. Nós enviamos, né? Sempre fotos nos grupos da família, nas pessoas, nos amigos e tudo mais. E aí, a gente faz muita chamada de vídeo também. Então, assim, todo final de semana a gente conversa aí com a tia, com o tio, com a prima, com o primo, né? Que querem ver, querem saber como que a gente está, né? E a gente vai... É uma nova forma de adaptação, né? Eu acho que a gente, de repente, a gente tá até mais próximo de algumas pessoas que estavam distantes nesse momento. Entendi. Pessoal, no meio da entrevista, então, né? Como você sabe, a taça precisou ser interrompida pra dar mamar ao Benjamin. E aí, pra gente ter curiosidade em conhecer o Benjamin, ela está mostrando. Tá aqui, o Benjamin. Hoje ele tem 30 dias, né? Do dia da... Hoje ele tá fazendo 30 dias, né? 30 dias, aham. Ele já saiu pra rua? Agora, assim, nos últimos dias? Ainda não, também. Nós saímos ontem que a gente teve a apresentação... A apresentação, não. Teve uma blitz da escola dos meus filhos, né? Dos filhos maiores. E aí, ele ficou dentro do carro, mas ele deu uma voltinha. Muito obrigada pela entrevista. Agradeço a compreensão, abrir a porta da sua casa pra nós, né? Contar um pouco essa história e mostrar que o Benjamin é um cantor, né? Como você e seu esposo, né? Muito obrigada. Feliz dia. Exatamente. Obrigada a vocês. E pra todas as mães que estão nos assistindo nesse momento, né? Provavelmente a matéria vai ao ar no domingo, né? Então, feliz dia das mães. Então, tá bom. Obrigada. Eu que agradeço. E aí, eu que agradeço. E aí, eu que agradeço.